a coisa galera o salinei só para domingo e 27 não rendendo em 21 assadinho dia 27 para dia 28 9 e 23 vizinho aqui Diniz cassada e chegando aqui no rancho aqui esse parceiro tá ali tudo maillado já preguiçoso mais que eu tá por causa esperando que os gols chamando bem do mundo mas tarde nós voltamos ai com o resultado deus quiser equipe filipo da gata ta por carro o cachorro ta chamando pra cular ta aqui deitado no rancho parceiro reginaldo ali rajado vamos ralar caçadinha de 27 pra 28 de 21 9 e 39 parceiro mateus parceiro reginaldo ai vamo lá xai obrigado coida galera aqui na primeira quadra o que é joão hã um peba é o que um peba ta entendendo não primeira quadra aqui a radex e a gata e a tua cachorra ta latindo ai pra de trava a outra ta coada pra lá pega os pebinhos ai fora olha o cachorro olha o cachorro olha o cachorro ai rapaz rapaz você também vai vira ai a primeira da noite um pebo macho xai obrigado eu caçadinha o dia 28 de novembro 2021 9 e 48 aqui o filho da gata aqui pesa branca a primeira quadra a primeira quadra foi um pebo agora nós vamos desacuar a cachorra da quadra pra de trás ai foi duas a quadra ao mesmo tempo ta entendendo não longe de verdade mas nós vamos subir pra ali pra nós desacuar a cachorra se você quiser vai dar certo mais tarde nós volta ai xai obrigado cuida galera 10 e 48 chegamos aqui no segundo rancho é de rancho é de rancho pra rancho só sai do rancho pra ir pro outro mesmo pra ir desacuar se não for se não for nós não quer não o sr. Reginaldo ta ai o sr. Matheus ta por ali o sr. Matheus ta por ali cuida Luiz Luiz aqui ó não é igual tu não naquele dia tu filmou e se os cachorros tava tudo no meio do mundo e tinha um cachorro debaixo da tua rede o cavalo filmou assim ó não tem nenhum aqui não ó caça ai ó se tem cachorro debaixo da rede tem umas botas ali do menino ó o cachorro ta na madeira ai do meio do mundo daqui a pouco chama ai se Deus quiser pega o cachorro pra caçar né o cavalo caçar pra ele não viu o cachorro tem que caçar pro dono mas dá um salve pra galera ai que é inscrito ai no meu canal filho da gato só tenho a agradecer galera canalzinho abateu mil inscritos ta indo pra dois mil se Deus quiser nós chegamos já os dois mil com humildade e respeito que da certo é é caçadinho do dia 27 pro dia 28 de novembro 2021 aqui o Felipe da gato com junto misturado com a equipe Azabranca um integrante ali da equipe Azabranca e outra Azabranca ali também deitado duas Azabranca que marriu hahaha manda um salve pra galera ai que é inscrito no canal curte ai galera vê os vídeos ai curte e compartilha vou mudar o nome da minha equipe mas porque senão o Silvão Raik também caiu hahaha e parceiro Silvão ta caçando também é uma parceiro Eduardo viu parceiro Eduardo a outra Azabranca é outra Azabranca com com o outro da gata lá Eduardo da gata lá com o outro integrante da equipe do filho da gata nós fizemos duas duas equipes nós fomos pro eu vim pro lado com os outros parceiros aqui eles foram pro outro lado manda um salve ai pro pros parceiros ai do grupo ai é amigos tatuzeiro parceiro Titico parceiro Silvão Eduardo parceiro Eli Edson então por cá meu filho só coisa boa mandar um salve também pro o parceiro lá do Youtube é Caçador Pernambucano viu 5.5 então por cá Caçador Pernambucano só coisa boa viu filho da gata e também mandar um salve lá pro equipe equipe Malassombra também é equipe os tatuzeiro coiote é é Caçador do Caçadores do Nordeste é também lá que segue eu lá sempre deixa um like então por cá só coisa boa viu mandar também um alôzão pro meu amigo neguinho do Aracati aí parceiro Inácio homem que tem as peças equipe tatuaz equipe estoura aí segue o homem aí é Caçadores da Noite também mandar um salve também pro parceiro Neto parceiro Neto lá da Vaz dos Bento canal do homem no YouTube é Caçadores da Madrugada galera passa lá segue o Omar deixa aquele like e tamo junto quem é a gente manda um salve aí pra quem ainda só pra quem gosta de dormir só pra quem gosta não tá aqui importante é o cachorro tá no meio do mundo aí procurando um bicho daqui a pouco chama nós pra nós desacuar se Deus quiser em nome de Jesus então por cá galera mais tarde nós volta aí viu tchau e obrigado e aí cuida menino o churrado tá latindo aí doze e treze e aí eu tava dormindo o 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 Vamos lá, nega, vamos olhar o que é. Ah, falta o vídeo. Olha aí, obrigado. Cachorro aí não late não, só mudo. Os parceiros foram lá desacuar os cachorros. Eu fiquei no rancho aqui. Os parceiros foram lá, eu fiquei aqui, de boa aqui. Só exatamente, 12 e 21, 28 e 9 é 2021. Estou chamando para a Glossopar, se for olhar. Vou ficar aqui na minha redinha aqui, estou com preguiça de não andar. Rede de Ré aí no rancho na aula. Vai, Jadex, aí. Cachorro do rancho na aula. Não mate não, só mostra. Os parceiros foram lá, olha o que é. Só é obrigado, mas tá aí, nós volta aí com mais resultados. Deus quiser. Cuida, galera. Quadrazinho aqui, ó, na pedra aqui, ó. É uma mambira. Porque não dá para vocês ver o buraco. Não dá para ver o mambira lá na frente não, porque é longo. Só sabe que é uma peste no mambira mesmo. Está lá na frente. Eu e o parceiro Matheus, menino, o outro parceiro ficou na rede, deitado, na manha. Estrela. Está lá na frente não, porque é muito legal. Estrela. É, não dá para ver o barco. Caçadinha do dia 27 pro dia 28 Equipe Equipe Felipe da Gata E equipe Asa Branca E eu e parceiro Matheus O outro parceiro ficou no rancho Ali E Vamos olhar ali o que é a coada O outro Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha galera, olha. Aqui é um cachorro e os outros dois rachados com um buraco. Aqui é um buraco debaixo de uma pera. Vamos lá. Espera. Show galera. Cuida galera. Mais uma coadinha aí. Vamos lá para o rei mambira. Oi Luiz. Toma essa unha no teu caneco. Vamos lá. Vamos lá. Terceira coada. Outro mambira. Terceira coada, outro mambira aí galera. Toma trepa ele aqui galera. Valeu, valeu. Ai. Ai. Tchau. Tchau.